Bom Cigal Corinthians, vamos lá Luan, eu sei que você bate falta bem pra caramba cara, Luan, não, não, é amigos, água mole, pedra dura, tanto bate, ah, ok, ok, houve um equívoco, um equívoco, sai, boa, Fala galera, tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, nossa, sai bola, boa, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, porque mano, aqui é um canal imparcial, cara, vamos analisar o jogo aqui com imparcialidade, claro, torcendo pro Bragantino, mas com imparcialidade, vamos analisar o jogo aqui com imparcialidade, esse moleque é safado, mano, seja muito bem-vindo aqui, e aproveita, já fica à vontade aí, já comenta aqui embaixo, que eu pareço o Gabigol, e comenta aqui, meu amigo, o que você achou desse jogo, beleza? E não fique acanhando pra se inscrever, cara, sou palmeirense, mas vocês tem que desassociar o Palmeiras de mim, cara, o Palmeiras é rival do time que você torce, eu não tenho nada a ver com isso, cara, eu sou apenas mais um ser humano aqui que venho trazer entretenimento pra sua noite, e sei que vocês não iam dormir sem esse react, é verdade, então meus amigos, bora Bragantino, vamos lá, confio na vitória, 1x0 Bragantino hoje, pegue seu bobojaco e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo, Vamos, Yohan! Tá frio aí onde você mora, meu amigo? O chute! Ah, cálcio! Rapaziada, quero mandar um salve aí pro Tauan, grande abraço aí pra você, Tauan! Nossa senhora! Meu amigo, que chapéu do Herato Augusto! Pô, vocês sabem a história do Yohan, mano? Vocês sabem que o Yohan era jogador chapecoense, né, naquele ano que aconteceu o acidente. Vocês sabem porquê que o Yohan não acabou estando presente naquele avião? Comenta aqui, eu quero saber se vocês sabem ou não, hein? Vamos, Arthur! Nossa, o Yuri furou, mano! Vamos, Arthur! Vamos, Arthur! Boa! Ah! Inacreditável, mano! Inacreditável, cara! Não! Boa, Cleito! Caraca, mano! Não! Não! Mano, o Mosquito tá errando muitas jogadas hoje, hein? Mano, o Mosquito tá errando muitas jogadas hoje, hein? Roger Guedes, carreira pra entrada da área, tentou... Ah, não! Não é possível, mano! Não é possível, cara! Mano, bola sopa no peito do Mosquito, mano! Meu Deus do céu, cara! Não, não pode, mano! Não pode! Não pode, cara! Não pode! Não pode, mano! Fala comigo, Ronaldinho! Fala comigo! Como que pode? Você faz uma jogada, driblava cinco e faz de um gol! O cara chuta pro gol, a bola desviou, Ronaldinho! Não, não pode, mano! Meu Deus! Não, não dá, mano! O bola sobrou no pé dele! Sem marcação nenhuma, mano! Pelo amor de Deus! Não é possível! Não dá, mano! Não pode! Não tem como, mano! Porém, no time que eu jogo, a bola sobra assim pra mim, mano! Queria eu que a bola sobrasse assim, de frente pro gol, pra fazer o gol! Pô, será que vai contar uma assistência aí pro Calvo? Porque eu tenho Calvo no cartão ali, hein? O Roger Gássica tá marcando bastante atrás, mano! Coisa que ele não fez com nenhum técnico, né? Que bola! Faz! Não! Mano! Não é possível! Mano! Eu já passava raiva com esse Carlos Eduardo no Palmeiras! E agora eu passo raiva com esse maluco no Dragadinho também, mano! Olha isso, mano! Tá um pouquinho impedido, mas não pode errar um gol desse, mano! Pelo amor de Deus, cara! Não tem fundamento de futsal, não! Meu Deus, é tão simples! Puxa a bola pra esquerda e chuta pro gol! Ele pega e dá de três dedos, mano! Com o Cássio em cima dele, já! Meu Deus, Ronaldinho! Ensina pra ele, Ronaldinho! Ensina! Você também! Cara, esse daqui, então, não vai bola nada, né? Esse daqui tinha pedalado na frente do Cássio e tinha feito gol! Eu tava lendo hoje que o Cássio é o goleiro que mais decidiu os jogos no Brasileirão, por enquanto, né? Quando o time tava com o empate ou a vitória! Ele foi o goleiro que mais fez defesas! E vem jogando muito o Cássio mesmo, né? O Luan Cândido, ele é o cara que mais ataca do Bragantino! E é o ponto forte do time também, né? Mas, ao mesmo tempo, é o ponto fraco! Porque a defesa do Bragantino tá toda exposta no lado direito, que é o lado esquerdo do Bragantino! As jogadas começam todas sendo em cima do mosquito! Meu pai, ninguém marca! Nossa senhora, ainda bem! Deixa eu chutar mesmo, pô! Pra quê marcar? Bom, tá acabando o primeiro tempo agora, aí o Wilton pediu a bola! Já, já eu volto aí pra contar a história desse segundo tempo! Demorou? Fica aí que eu já volto! Boa, Roger Guedes! Roger Guedes tá celebrando o filme, né? Bota casaco, tira casaco, bota casaco! Vamos, Johan! Ah, mano! Meu Deus! Nossa, ainda bem que consegui ter rola! Caramba, ainda deu certo, mano! Ô, se o Yuri Alberto, ele cai ali, o juiz é o aperante, hein, mano? Mano, que loucura! Tão tirando o Johan! O melhor jogador do primeiro tempo, o Bragantino, tá saindo agora? Que doideira, cara! Tira o Carlos Eduardo, que não fez nada! Aí, que maravilha, ó! Olha a maravilha acontecendo! Nossa senhora! Obrigado, Trav! Obrigado! Ô, que partida do Duqueiroz! Ó, o Carlos Eduardo, ó! Que maravilha! Ê, meu pai! Não! Não! Boa, Cleiton! Ele fez a jogada errada, mano! Que eu achei que ele ia cortar! Vai! Vamos lá, Luan! Eu sei que você bate falta bem pra caramba, cara! Apesar que o Cássio, ele complicou tudo, né, mano? O Cássio foi inteligente, hein? Ele não deu o canto pro Luan! Luan bateu! Ah, na barreira! Ah, de novo, mano! Sobrou o Corinthians! Boa, Faustinho! Ah, não! Ufa, mano! Quase que a bola ainda sobrou no Yuri! Agora que eu tô lembrando, todos os jogos que eu ergi entre Bragantino e Corinthians Foram 1x0 pro Corinthians Lembrei disso por causa do Cleiton agora Porque no primeiro jogo que eu reagia entre Bragantino e Corinthians O Cleiton salvou tudo que podia Aí depois eu reagia de novo Num jogo que o Renato Augusto fez um gol E hoje de novo Outra goleada no Corinthians, né? Vamos, Arthur! Ah! Não acertou, você teve as duas melhores chances, mano Nossa, mano! Eu achei que não ia dar em nada essa jogada Ainda quase sem o gol Luan! Não! Não! Como que pode, cara? Mano, não pode, mano Nossa, o Bragantino tá dando uma pressão agora, meu irmão Que defesa foi essa, mano? Caramba! Que momento do caço, hein? Mano, não é possível que o Bragantino vai atacar até o final E vai tomar um gol ainda Ufa! Ainda bem que o Faustinho errou O Faustinho jogou muito também É, amigos! Água mole, pedra dura Tanto bate Ah! Vamos lá, Bragantino! Vamos, Arthur! Ah! Ah! Cara, eu falei no começo do vídeo E o Cássio realmente Colocou mais números na sua estatística aí De goleiro Com mais defesas importantes Quando o time tá ganhando e empatando, né? Ah! Não, Bragantino! Meu pai, mano! Cássio salvou hoje, hein, mano? Cássio decidiu demais Ah! Não adiantou secar mais uma vez, né, mano? Infelizmente o Corinthians ganhou de novo Mais uma goleada, né? 1x0 Goleada, né? Goleada do Corinthians Sempre assim, né? 1x0 é goleada pro Corinthians Então, galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like aí Se inscreve no canal se você for novo Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Tamo junto É nóis Fui! EXON Tchau.